Mais de 9 mil pessoas de universidades de todo o Brasil se inscreveram para o evento, que tratou de bloqueio criativo e de produção acadêmica na pós-graduação. A palestra aberta e gratuita foi mediada pelo diretor do CAPA, Ron Martínez, e apresentada pelo pesquisador Robson Cruz, da PUC de Minas Gerais. Se você escreve até ficar exausto, com excesso de autocrítica do seu texto, cansado, você está associando a escrita a esses estados, que é o que a maioria das pessoas fazem e acham legal ainda. Ontem eu escrevi até não aguentar mais. Ontem eu escrevi até... meu dedo doeu, meu olho. Eu só olho e falo assim, beleza, e você está traumatizando sua escrita. A UFPR TV transmitiu o evento ao vivo pelo YouTube. Para conferir a palestra completa, basta acessar a pasta de vídeos no YouTube da TV.